O Leleto voltou É rei vir na favela Oi, de copa na mão, hoje o pai tá back Ela empina chamando no meio da 17 Só sádia de leve, sádia de leve, sádia de leve Só sádia de leve, sádia de leve Só sádia de leve, sádia de leve Trabalha pra quê? Segunda-feira é dominguinho Eu tô virado desde sexta, é fogo no parquinha Aí anima, né? Até espata bad O Leleto voltou É rei vir na favela Oi, de copa na mão, hoje o pai tá back Ela empina chamando no meio da 17 Só sádia de leve, sádia de leve, sádia de leve Só sádia de leve, sádia de leve Só sádia de leve, sádia de leve Só sádia de leve, sádia de leve Trabalha pra quê? Segunda-feira é dominguinho Eu tô virado desde sexta, é fogo no parquinha E anima, né? Até espata bad Sádia de leve, sádia de leve O Leleto voltou É rave na favela O Leleto voltou